Oi Cris, ainda bom dia. O que é um tratamento de canal? O canal seria uma cárie muito evoluída que chegou ao nervo do dente. O canal pode gerar, sim, problemas de saúde, principalmente cardíaco. A bactéria da cárie, ela entra em contato com o nervo do dente. Esse nervo tem uma circulação de sangue. O sangue que circula dentro do dente, ele vai circular pelo corpo inteiro, inclusive no coração. Se o canal não for tratado, pode levar até a perda do dente. Sou doutora Jéssica Grotto e até semana que vem.